Ó, vou começar brindando, porque eu acho que ter oportunidade de vir a um dos restaurantes de Dona Lucinha é uma verdadeira comemoração. E aqui eu estou com um livro que a Dona Lucinha acabou de lançar, que é a história da comida mineira, e eu falei, ah, vou descobrir os segredos. E a Luísa logo me corrigiu, ela falou, não, minha mãe quer justamente isso, não guarda, ela tá abrindo os baús, é isso? Lógico, ela aí conta que a carne, ela fermentava com cachaça e limão, por quê? Pra tirar o sofrimento da carne, do animal que foi sacrificado. Quando ele era abatido, ele sofria muito, né, nesse momento acumula sangue, aí botava um cálice de limão, um cálice de cachaça. Na verdade, a comida mineira, a gente fala, é a tradicional comida mineira, são as receitas que foram passadas. Exatamente, essa é a nossa história, a nossa jornada, porque às vezes as pessoas chegam aqui, ah, eu quero um prato diferente. Nós temos os pratos que eram servidos na região do século XVIII, então índio, português, africano, tem toda essa miscigenação. Tem os doces dovos, que são vindo de Portugal. E você, olha, vou falar a verdade, você tem que ter um livro como esse pra saber a história e aprender as receitas. E a gente encontra nos restaurantes a comida da fazenda e a comida do tropeiro. A comida da fazenda é a comida mais aceita com caldo, e a comida do tropeiro mais aceita com farinha, que os tropeiros carregavam no longo do buco. Bom, e pra você ver, olha, é muito fácil, é sistema self-service, você vem, come à vontade, um preço muito bom, quanto que tá saindo? R$ 20,90. R$ 20,90, preço bom, né? Bom demais, dá conta? Então, olha só, tem aqui o restaurante em Moema, tem o restaurante na Bela Sintra, tem mais dois restaurantes lá em Belo Horizonte, onde a dona Lucinha toca tudo, é um grande sucesso. Graças a Deus, ela faz o rodízio, ela ainda consegue fazer esse rodízio e ela sempre tá aqui. Telefone pro pessoal entrar em contato. R$ 382-3797. Você tem que degustar. Jardim, 50, 51, 20, 50 aqui em Moema, vem pra cá correndo, que é ótimo, show de bola.